Item número 22, processos 48.500.00.30.27.24.00 e 48.500.00.37.32.27.21. Trata-se de recurso administrativo interposto pela RC Administração e Participações SA em face dos despachos número 1340 de 2016 e 1341 de 2016, emitidos pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG, referentes à pequena central hidrelétrica Vãozinho, localizada nos municípios de São João da Aliança e Niquelândia, Estado de Goiás. Relator, diretor José Jurosa Júnior, informo que há dois pedidos de sustentação para o item. Entre 2006 e 2008, foram conferidos registros ativos à SP Vãozinho e à RC Administração e Participações para o desenvolvimento dos projetos básicos para implantação e exploração da PCH Vãozinho e respectivos aceitos constantes dos despachos 2.426 de 2007 e 827 de 2008. Em 25 de maio de 2016, a SCG emitiu o despacho 1.340 e 1.341. E o primeiro registrou a adequabilidade dos estudos inventários e ao uso do potencial hidráulico ao projeto básico apresentado pela empresa SP Vãozinho. E o segundo selecionou para implantar e explorar a PCH Vãozinho. Em 3 de junho de 2016, a RC interpôs recurso administrativo contra as decisões supraminicionais complementadas em 14 de junho de 2016. Em 8 de junho de 2016, a SCG comunicou a suspensão dos efeitos dos despachos 1.340 e 1.341 até o julgamento do recurso interposto pela RC. Em 16 de junho de 2016, a SCG comunicou a SP Vãozinho para oferecimento das suas contrarrazões nos termos da 273 de 2007. Em 12 de junho de 2016, em juízes e reconsiderações, a SCG analisou o recurso administrativo interposto pela RC em face dos despachos 1.340 e 1.341. Em 19 de junho de 2016, fui designado relator da matéria. Em 17 de junho de 2016, visando oferecer esclarecimento, a empresa RC requereu um agendamento de reunião com esse relator. Na mesma data sobre mencionada, foi solicitada a inclusão da matéria na pauta da RPO de 22 de junho de 2016. Assim, apesar da delonga do deslinde da disputa, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa, entendi o oportuno adiar o julgamento do recurso administrativo interposto pela RC, razão pela qual o processo foi retirado de pauta. Em 5 de junho de 2016, a SPA Vonzinho, empresa selecionada para implantar e explorar a PCH Vonzinho, apresentou suas contras-razões em decorrer da manifestação da empresa RC. Em 20 de junho de 2016, em reunião realizada na sede da ANEL, a empresa RC apresentou suas considerações a respeito da disputa da PCH Vonzinho à luz da resolução 395. Em 26 de janeiro de 2017, a empresa RC protocolou nova manifestação, solicitando sobrestar o julgamento do recurso, é o relatório. Bom, antes de anunciar os oradores, informo que será concedido 10 minutos a cada um deles, tendo em vista que trata-se de defesa de interesses contra impostos. Convido, então, o senhor Leandro Parisotto, representante da RC Administração e Participações, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo diretor-geral, doutor Romero Rufino, demais diretores, diretores, doutor Marcelo, procurador, secretário-geral, demais servidores, presentes. Esse processo, na verdade, tratando-se da hierarquização dos projetos relacionados à PCH Vonzinho, independente do recurso realizado e na análise desta apresentação, e o doutor Jurosa nos recebeu, recebeu os representantes da empresa de uma forma extremamente coordenada com os anseios da agência, analisando todo o processo, doutor Jurosa, nós verificamos que as duas empresas estão em igual condição. E eu explico a razão. A RC, que é a recorrente, ela foi deixada de lado em razão de que não teria registrado a sua escritura no cartório de registro de imóveis. A sua sessão de direitos, ou, no caso específico, o contrato de arrendamento, até porque hoje a RC está na posse dos imóveis. Mas, analisando a nota técnica da SCG, a nota técnica diz exatamente o seguinte. A SPE Vonzinho apresentou escritura pública de compra e venda correspondente a 2.046 hectares, 65 ares e 56 centilares, da matrícula 6.885, firmada em 12 de setembro de 2011. Isso está na nota técnica da SCG. E aí ela frisa, dizendo o seguinte. Parte integrante do documento número 48.513.017.338-2015. O corre é que este documento, e analisando a escritura de compra e venda mencionada pela SCG, nós verificamos que esta escritura está em nome de José Renes Gomes de Oliveira e José Henrique de Araújo. E não existe, conforme dispõe lá a Resolução 395 de 1998, nenhum documento de livre dispor registrado em cartório entre estas pessoas e a SPE Vonzinho. Então, na verdade, a conclusão extraída pela superintendência de que existiria este documento que fez com que a SPE Vonzinho fosse a detentora do primeiro lugar na hierarquização, ele não existe. Da mesma maneira que a própria RC, hoje, que tem um contrato de sessão registrado no cartório de títulos e documentos, até porque aquela área, que é a maior parte da área que seria atingida pela PCH Vonzinho, é objeto de inventário hoje, enfim, desde o final dos anos 90, na verdade, faz com que as duas empresas estejam em igual condição. Porque o documento que a SCG se valeu para hierarquizar da forma como o fez, ele não existe. Então, este documento de livre dispor que deveria existir em nome da SPE Vonzinho ou de qualquer outra empresa, nós não encontramos. E isso está na própria matrícula. Se pegarmos a matrícula de inteiro teor juntada no processo, está lá no item, no registro 12 da matrícula 6885, nós vamos verificar que exatamente é esta conclusão que nós temos. Então, na verdade, este documento não existiria, o que faria com que as duas empresas ficassem em igual condição. E o julgamento, no nosso entender, deveria, então, ser suspenso até que se apresentasse o documento de livre dispor, conforme diz o artigo 18 da Resolução 395 de 1998. Então, Excelências, nós, nesta fundamentação, nós pedimos, então, que independente do voto já estar disponível e tudo mais, o relatório também estar disponível e a minuta do ato também estejam disponíveis, que se fosse analisado essa questão, já que este documento que a SCG se valeu na sua nota técnica, ele não estaria no processo. Então, nós pediríamos a suspensão do processo até que, pelo menos, as empresas apresentassem este documento. Obrigado. Convido o senhor Henrique Garcia de Araújo para fazer a segunda sustentação oral. Ele é representante da pequena central hidrelétrica Vãozinho. Aproveito para cumprimentar aqui toda a diretoria da ANEL e esclarecer que alguns pontos aqui apresentados pelo representante do nosso concorrente não correspondem à verdade. Está certo? Primeiramente, ele não detém a posse da área. Está certo? A área em questão que margeia o reservatório pela margem direita, pertence ao senhor Jader Ney Rodrigues Barbosa. Não pertence a eles. Depois, o seguinte. Nós apresentamos também, juntamente com o nosso documento, de proprietário da margem direita, a anuência do senhor José Henrique e do senhor José Renes. Nós achamos desnecessário registrar em cartório aquela anuência, porque o senhor José Henrique de Araújo é sócio da SPC, é sócio da SPE Vãozinho. Então, como sócio da SPE Vãozinho, ele é o proprietário da terra. Está certo? Então, nós achamos desnecessário, embora tenhamos apresentado sem o registro do cartório, está certo? Nós apresentamos um termo dos dois proprietários concordando com a utilização da área. Queremos também aqui considerar o seguinte. A área da margem direita, onde o nosso concorrente diz possuir uma fração, ela está num processo de discriminatória desde 1986. E nesse processo de discriminatória, o decujo, que é o pai dos herdeiros que vendeu direitos autorais para eles, não usou do direito de pedir que a área fosse considerada, está certo? No processo de discriminatória. Então, ela não existe. Nós já provamos para a ANEL. E a área que foi demarcada, a margem do rio como sendo deles, foi demarcada de forma totalmente arbitrária por um topógrafo que está sendo penalizado por isso, pelo INCRA, por ter feito uma demarcatória em uma área que estava indiscriminatória, onde só o Poder Judicial tem o direito de demarcar. Eu queria entrar aqui nos detalhes de todos os procedimentos que foram feitos pelo proprietário da RC, está certo? No sentido de comprovar uma propriedade que, de fato, ele não tem. Inclusive, todos os CCIRs apresentados em todos os cartórios não correspondem àquela área. correspondem a uma outra área que está, inclusive, em outro município. Desta forma, eu acho que a SCG foi bastante criteriosa e coerente e nós pedimos que seja mantido o que é justo e de direito, o que já foi duas vezes considerado pela SCG como não acatando o registro, a escritura dele, que, inclusive, também não foi acatada pelo cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis, Sra. João da Aliança, não registrou a escritura que foi feita no cartório do 5º ofício de Goiânia. Essas são as nossas considerações. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria não analisou de forma específica o referido processo, mas destaca que já há precedentes no sentido de que é juridicamente possível considerar imóveis de propriedade de sócio, de controlador de pessoa jurídica, detentora do registro para fim de hierarquização, desde que seja comprovado o vínculo prévio da propriedade. De fato, o artigo 11, inciso 3º da resolução 343 deve ser interpretado com vistas a privilegiar o aspecto quantitativo das terras. Assim, sob esse aspecto, o recurso administrativo não merece provimento. Bom, eu citei aqui, fiz, de todo jeito eu faria destaque desse voto, independente de se ter as duas sustentações, tendo em vista uma manifestação protocolada pela ESC, e que eu achei interessante que a gente enfrentasse ela para que não tivesse mais delongas no assunto. Então, o voto que eu estou apresentando e vou ler é diferente do que estava publicado no conteúdo. Então, o trato de recurso administrativo interposto pela RC nos despachos 1340 e 1341 e todos os 2016. E a primeira decisão acatada, ele arquizou a SPVonzinho, em primeiro lugar, para implantar e explorar a PCH Vonzinho, enquanto a segunda registrou a decalabilidade de seus projetos. Inicialmente, confirma-se a tempestividade da primeira parte do recurso apresentado pela RC, protocolada em 3 de junho de 2016. Contudo, em 14 de 4 de 16, foram protocoladas complementações, aqui não é 14 de 4, é 14 de 6, com certeza, portanto, intempestivamente. Ao recorrer das decisões, a RC pretende ver reconsiderada a hierarquização, reforçando, em síntese, ser o titular da propriedade de maior parte das áreas a ser atingida pela PCH Vonzinho. A RC questiona a tempestividade da entrega pela SPE para Vonzinho da documentação solicitada, para prosseguimento da análise dos estudos do projeto básico e seleção do interessado na implantação e exploração da PCH Vonzinho. Conforme destacou a SCG, ao contrário do alegado da RC, a SP Vonzinho solicitou e obteve a prorrogação de prazo inicial de 9 de junho de 2015 para 30 de junho de 2016. Para envio da totalidade da documentação solicitada. Assim, posto que a documentação complementar foi protocolada em 29 de 6 e alegada a intempestividade, não precede. Em que pese as constatações de que a SCG não comunicou a RC da dilação de prazo concedida a SP Vonzinho, de fato, não prejudicou a RC. E os eventos a seguir apresentam as ações ocorridas até a emissão do despacho, conforme tabela. Então, aí nós colocamos os eventos e as datas, todas que ocorreram. Então, o e-mail da ANEL lá em 9 de junho de 2015, com a segunda resposta da RC em segunda convocação em 3 de junho de 2016. Como bem ponderou a SCG na análise do período de consideração, a data de 9 de junho de 2015, o balanço dos principais documentos protocolados pelas duas interessadas apresentava a seguinte situação. Então, aqui os documentos protocolados. Anotação de responsabilidade técnica, por ambos estavam, e aí sucessivamente. Desta forma, podemos concluir que, superada a condição de aptidão dos dois projetos, a etapa precedente de hierarquização da 395, nenhuma das duas empresas tinha comprovado propriedade do direito livre de expor da área a ser atingido pelo aproveitamento em questão com base na documentação de cartório, registro e molde. Em relação à escritura do imóvel registrado no encartório, a RC encaminhou a escritura de público de exceção de direitos hereditários, referente à área de 107,58 hectares, sem a devida averbação de seu matrículo em cartório, isto é, sem o elemento comprobatório de propriedade ou de direito livre de expor da área da parte interessada. Por outro lado, a SP Evonzinha apresentou apenas a anotação de responsabilidade de TEC, pois, segundo o alegado, ainda estava concluindo o levantamento topográfico e os trâmites necessários à constituição da empresa responsável pela construção, operação e manutenção da usina para protocolar a totalidade da documentação requerida. Como se vê, em 9 de junho de 15, a data final para o protocolo de documentação, caso a SCG não tivesse prorrogado o prazo de entrega da totalidade da documentação solicitada, nenhuma das interessadas teria logrado êxito, uma vez que ambas não haviam comprovado a propriedade das terras. Em 30 de junho de 15, a SP Evonzinha apresentou a documentação complementar complementar, comprovando a propriedade, ou livre de expor as áreas necessárias na implantação do IPCH Avonzinha, conforme o inciso 3º do artigo 18 da resolução 395, com base na documentação de cartório de registro de imóvel. Então, aí, os documentos protocolados até 30 de junho. Então, com exceção da escritura de imóvel registrada em cartório que a SRC não tinha, o restante, todas as duas, apresentaram a documentação. Assim, corroborando o entendimento da SCG, embora a área técnica não tenha estendido o prazo, como fez com a SP Evonzinha, a ESC, por duas vezes, foi convocada a apresentar suas contrarrazões em decorrência dos questionamentos realizados pela sua concorrente. Isso tudo em momento anterior à publicação do disparo 1340 e 1341, intervalo durante o qual apresentou novos documentos. Por conseguinte, não deve prosperar o questionamento da ESC em relação à tempestividade da documentação entregue pela SP Evonzinha, já que a própria ARC usufruiu do mesmo direito de protocolar documentos em data que ultrapassou o prazo inicial concedido a ambos nos interessados. Repite-se, 9 de junho de 15. Destaca-se ainda que todos os documentos protocolados pela ARC, depois dessa data, foram considerados na análise de seleção do interessado para implantação e exploração da PCH Evonzinha. Sobre a questão do domínio das terras, comprovado pela ARC, sobre esse aspecto, a ARC sustenta o argumento de ser proprietário da maior parte de áreas a serem atingidas pela PCH Evonzinha e, para comprovar, tal afirmativa destacou de forma resumida que uma propriedade particular e regularizada se dá com a aquisição do domínio e da posse do imóvel. Considera o domínio como parte legal, documental, com origem do imóvel devidamente registrado em cartório e a posse com a manutenção do espaço físico do imóvel. E que adquiriu o domínio do imóvel por meio da Escritura Pública de Sessão de Direitos Hereditários, averbada na matrícula 2.346, registrado no cartório de São João da Aliança em 4 de julho de 2008, no livro A2, Folha 45, verso 46, número 950. Que a documentação apresentada por ela não poderia ter sido ignorada na análise em questão para acreditar que o domínio e posse encaminham junto de forma a garantir a ela a propriedade total adquirida. Sobre essas afirmativas feitas pela ERC, a ECG ressaltou que a escritura, junto à matrícula 2.346, diária de 371 hectare, ponto 8, não é aquela acompanhada de memorial descritivo e cadastrada no INC, contendo 107,45 hectare. Isso é, são diversas. Ressaltou ainda que não houve em vida documentação que comprova o registro do cartório de São João da Aliança, conforme informado pela ERC. Em relação à contestação da ERC, referente à documentação de postos no inciso 3º do artigo 18 da resolução 395, é claro que conta a necessidade de documentos devidamente registrados em cartório de registro de imóveis para fim de comprovação de propriedade da área a ser atingido pelo aproveitamento em questão. Aqui eu colaciono o artigo 18, em negrito, com base em documentação de cartório de registro de imóveis. Por oportuno, faço referência à petição protocolar em 26 de janeiro de 2017, na qual a empresa ERC questiona a escritura pública de compra e venda apresentada pela SPE Vãozinho, sob a alegação de que os compradores são o senhor José Renes Gomes de Oliveira e José Henrique de Araújo, e não a SPE Vãozinho. Adicionalmente, a empresa juntou nos autos o contrato de arrendamento em que reafirma o seu livro de dispor do imóvel. Quanto à afirmativa de que a SPE Vãozinho não apresentou documentação comprobatória registrada em cartório de imóveis, registra que o senhor José Henrique de Araújo faz parte do contrato social de constituição da SPE Vãozinho. Portanto, a alegação da ERC não procede, uma vez que a SPE Vãozinho comprovou o registro de imóveis por meio de um dos seus sócios. E, nesse sentido, recorro ao caso dos projetos base da PCH Bonaceira, quando este colegiado, ao amparo do parecer 104-2016 da Procuradoria Federal, firmou o entendimento de que a comprovação do registro de imóveis em cartório pode se dar por intermédio dos sócios, cujo vínculo seja comprovado com o titular de registro de ativo. Por último, a respeito do contrato de arrendamento de livre dispor do imóvel apresentado pela empresa ERC, ressalta-se que tal assunto já foi superado nesse voto, visto demonstrar a necessidade de documento devidamente registrado em cartório de registro de imóveis para fim de comprovação de propriedade da área a ser atendida pelo aproveitamento. Desta forma, a decisão de seleção e hierarquização do interessado na implantação e exploração da PCH Bonzinha não pode se dar de forma diferente ao previsto do inciso 3º do artigo 18 da Resolução 395. Considerando que a empresa ERC não obteve êxodo em demonstrar o cumprimento no requisito previsto na norma, visto que não apresentou o documento devidamente registrado em cartório de registro de imóveis capazes de comprovar a propriedade das terras, ao contrário da SP Bonzinho, que comprovou ter o direito do livre dispor de cerca de 29,1% da área a ser atingida pelo reservatório e demais estruturas da usina, não há como dar provimento ao recurso administrativo ou em análise. Então, diante do exposto do que consta dos processos em tela, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela EIC, administrador de participações, em face dos despachos 1.340 e 1.341, ambos de 2016, emitido pela SCG referente à pequena central hidrelétrica Vonzinho, localizado no município de São João da Aliança e Niquelândia, Estado de Goiás. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela RC, Administração e Participações S.A., em face dos despachos 1.340 e 1.341, ambos de 2016, emitidos pela SCG, referentes à pequena central hidrelétrica PCA Gavãozinho, localizada nos municípios de São João da Aliança e Niquelândia, Estado de Goiás. Próximo item. Próximo item.